A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou João Rocha. Bem-vindos ao canal SoundinVision pós-verão na Centro Histórica. Aqui está o nosso primeiro vídeo de voltar aqui à nossa rotina depois de um quase dois meses de serem muito intensos a nível de conceitos, de entrevistas de reportagens e hoje vamos fazer aqui um resumo um breve apanhado, apesar que vamos ter o vídeo da última reportagem final, que vai sair no próximo sábado mas não podíamos deixar de fazer aqui um balanço de algo que foi extremamente positivo para nós e que foi um prazer enorme estarmos a trabalhar no duro durante estes quase dois meses. João, foi um resultado final bastante positivo e até inclusive um pouco acima das nossas expectativas. Sim, acho que podemos dizer que foi acima das nossas expectativas e ainda bem que assim foi porque a Covilhã mostrou a toda a gente a quem não acreditava provavelmente que há público para este tipo de eventos eventos culturais um pouco diferentes era uma noite diferente realmente as pessoas saiam ao sábado à noite e tinham não só um concerto com um jovem artista português ou até local aqui da Covilhã para além do concerto tinham uma visita guiada encenada podiam aprender um pouco mais sobre as peças de arte urbana e portanto acho que era uma noite muito bem passada uma noite divertida diferente ao ar livre em locais lindíssimos e as pessoas da Covilhã mostraram que querem isto querem este tipo de noites e acho que isso foi provavelmente o mais importante que sai daqui que sai daqui Exatamente concordo contigo em todos os pontos acho que o mais importante a tirar deste verão do Cinto Histórico e aquilo que mais nos deu gozo foi de facto ver de semana para semana a dimensão que ia aqui atendo e que ia aumentando a cada concerto que passava a cada visita guiada que acontecia a ligação das pessoas com algumas peças de ulo e a explicação de algumas peças de ulo o que é importante que as pessoas de facto hoje em dia fazem o roteiro conhecem as peças mas e nem sempre tem a possibilidade de ver precisamente os principais mentores deste projeto de ulo ali em cara a cara a explicar exatamente o que é que é cada peça e o que é que esteve por trás de cada uma daquelas daquelas intervenções de Artur Bueno e da questão da Asta porque de facto foi as visitas foram fenomenais e atrair um público que provavelmente nem iria nem estaria muito disponível para ir ver concertos ou só para o concerto ou só para ir ver um concerto mas a visita guiada encenada pela Asta com a extraordinária atriz Joana Poejo funcionou de forma fantástica e atraiu o público que provavelmente viu alguns destes artistas portugueses que era um público que nós nem esperávamos que estivesse nos concertos e felizmente esteve e espero que tenham gostado e portanto esta conjugação de vários elementos acho que funcionaram muito bem e de facto foi um verão no centro histórico em grande e foi conseguido um dos grandes objetivos porque ao conseguirmos de facto que as pessoas se viessem a fazer as visitas guiadas da Asta que de facto foram excepcionais seguissem um pouco mais do Google acabavam por ficar para os conselhos que seria talvez talvez o mais difícil de atrair as pessoas e depois poder falar com as pessoas ou as pessoas até virem falar connosco algumas entrevistas que fizeram e vermos que as pessoas se renderam à nova música se renderam a artistas que não conheciam e que ficaram entusiasmadas sempre de uma semana para a outra e a trazer mais gente com eles e chegarmos ali de facto a um ponto onde as pessoas já vinham para a visita já vinham para conhecer a espécie mas também já vinham para os concertos até porque a variedade dos concertos foi também importante porque embora estivéssemos a falar daquilo que nós apelidámos de nova música portuguesa era nova música portuguesa mas não era tudo do mesmo género foram coisas completamente diferentes e nós aí tentámos também fazer exatamente isso ser muito ecléticos terão gostado mais de uns menos de outros mas é normal se calhar alguns que uma pessoa não gostou outra pessoa avorou porque é assim que funciona quando se tenta ser abrangente e acho que isso funciona muito bem também as pessoas nunca sabiam muito bem o que esperar os artistas a maior parte deles eram relativamente desconhecidos para algumas faixas etárias que acompanharam o Verão no Centro Histórico eu presumo que eram mesmo totalmente desconhecidos pessoas mais atentas à música provavelmente já teriam ouvido falar de algum destes artistas e então acabou por ser de facto uma novidade para toda a gente todos estes artistas e essa novidade também atraía vamos ver o que é que é o artista de hoje depois outra coisa que me deixou também muito contente e já fiz já tivemos questão de ir falando um pouco sobre isso foi ver a satisfação de cada um dos artistas ouvir a Covilhã a expressão que acabou por ter fora do nosso conselho muito também levado por cada um dos artistas que de alguma forma acabaram por ficar aqui com algumas raízes e com vontade de voltar com a Covilhã no coração é verdade muitos disseram isso muitos disseram isso e acabaram por passar uma mensagem da Covilhã muito positiva que acabou por criar vontade de outros artistas em vir cá esperemos sim que eles espalhem a palavra nós pedimos-lhes para fazerem e eu penso que sim que isso ocorreu muito bem de maneira geral quase podemos dizer que foi unânimo todos os artistas que estiveram cá transmitiram-nos que foi uma experiência muito agradável gostaram muito de vir cá e aquilo que nós já falámos no vídeo até em que introduzimos em que apresentámos o verão no centro histórico digamos assim aquilo que falámos da Covilhã estar fora do circuito é precisamente isto agora estes artistas que estiveram cá os agentes dos artistas todas as pessoas que seguem estes artistas ficaram a saber que eles vieram à Covilhã eles próprios vieram à Covilhã e gostaram de vir à Covilhã portanto este passa a palavra vai fazendo com que a Covilhã possa passar a estar no circuito que outras cidades já estão e tivemos concertos muito bons agora é só passar aqui em revista um pouco o tamanho dos concertos já falaram é só mais uma coisa desculpa antes dos concertos só aqui uma questão que estava já a falar também em parte mas só reforçar essa ideia não só foi um prazer como eu acredito que para ti também foi e sei que foi poderes participar e contribuir para isto o que aconteceu para o verão no centro histórico mas acho que também foi um prazer conhecer para além de grandes músicos grandes seres humanos acho que tivemos muita sorte e nesse aspecto nós obviamente embora já conhecêssemos musicalmente os artistas que vieram cá conhecíamos já a maior parte do trabalho que eles tinham até então mas conhecíamos as pessoas e tivemos uma sorte incrível porque eram ótimas pessoas e foi um prazer conhecê-los a todos eles é verdade e agradecemos-lhes imenso a presença cara a colher e foi um prazer conhecê-los e não só não só sem dúvida sem dúvida e não só dos músicos eu fiz questão de fazer um pequeno balanço no meu Facebook pessoal onde falava um pouco disso não só dos músicos concordo contigo foram apanhámos pessoas excepcionais e que tiveram sempre muita vontade em nos querer ajudar em querer fazer o melhor perceberam também a importância que esta iniciativa tinha para a Covilhã mas também ajudaram-nos em tudo muitas pessoas da Covilhã que nós já conhecíamos e que nos abriram as portas em tudo nos quiseram ajudar em tudo tal como aconteceu com com as pessoas da da Asta com pessoas da Câmara Municipal da Covilhã que se mostraram sempre disponíveis dentro daquilo que era possível em também nos ajudar e também ao Pedro e à Lara Seixos Rodrigues que em todos os momentos também sempre disponíveis tiveram sempre disponíveis para nos ajudar às vezes em situações de momento em que tínhamos que reagir rapidamente e que estavam a correr as coisas a correr menos bem e que eles rapidamente se disponibilizaram também a ajudar em tudo portanto acabámos por acontecer também melhor e lidar de mais perto com algumas pessoas com quem nos cruzamos diariamente e não tivemos uma proximidade tão grande e foram excepcionais excepcionais todos os patrocinadores perceberam a importância de contribuir e participar neste evento e acho que todo este bolo tinha de resultar algo de bom para a cidade e eu acho que foi isso que aconteceu e vamos ver esperemos que isto tenha continuidade e estará seguramente sim aproveitar eu ia deixar isso para o final mas já que já estás a falar podemos entrar já por aí que era a importância de facto dos patrocinadores que mais do que patrocinadores eu acho que foram colaboradores de todo este evento porque foram de facto sempre extremamente disponíveis portanto houve aqui uma parceria acho que acima de tudo foi isso foram parceiros deste verão no Centro Histórico acho que mais do que meros patrocinadores foram parceiros porque ajudaram a dinamizar abriram as portas criaram um laço e uma rede bastante grande para que as coisas funcionassem e foram de importância vital não só porque nos ajudaram a financiar que era talvez o mais difícil sempre nisto mas foram muito além foram muito além desse financiamento e achar que e nós também além desse agradecimento esperemos que cada um deles tenha ficado contente porque também tentámos que houvesse de facto uma mais-valia para cada um deles não foi só meramente aparecer logo no cartaz mas que eles se sentissem também que este verão no Centro Histórico também seria dedicado a cada um deles e agradecer e estamos a falar de todo e não vamos ser ingênuos obviamente estamos a falar de empresas ou de estabelecimentos comerciais portanto há sempre aqui também obviamente o lado económico acho que nesse aspecto com as enchentes que felizmente tivemos esse aspecto acho que correu bem a todos e o mais importante isso é que também me deixa bastante satisfeito e presumo que a gente seguramente também foi perceber que estes patrocinadores entraram e não foi só por essa questão económica entraram porque perceberam a importância de um evento desta natureza para a cidade isso é o mais importante e que se houver oportunidade de podermos continuar e que podemos continuar a fazer haverá oportunidade para outras parcerias há tantos parceiros ainda por explorar portanto esta cidade tem muita vida e tem um potencial enorme e agora ficou claro que a cidade também quer este tipo de eventos e portanto vão ter de ter continuidade estamos numa onda de agradecimentos acho que também temos de agradecer a todas as pessoas que nos têm abordado que têm enviado mensagens a dar os parabéns muito obrigado nem nos dê os parabéns porque nós no fundo o que aconteceu era uma coisa que nós como espectadores também queríamos ver às vezes com as questões da logística dos próprios concertos não pudemos usufruir ao máximo deles mas conseguindo alguns deles conseguimos também aproveitar e às vezes não dá a atenção devido às pessoas porque quando não não se consegue estar ali muito tempo a conversar e tal e por isso pedimos desculpa mas obrigado por todas as mensagens por todas as mensagens extremamente positivas que nos têm deixado e as pessoas que nos abordam na rua portanto eu penso que isto correu muito bem as pessoas gostaram e agradecemos a todos sem dúvida e daqui já passámos pela Asta já passámos pelo UD já passámos por quem nos apoiou também a Câmara Municipal já passámos pelo público pelos nossos patrocinadores e colaboradores pelos artistas pelos artistas agora falando um pouco de cada um dos concertos que é disso também vivo aqui o Sound and Vision começámos com a Scream que para a abertura foi logo um concerto bastante positivo com uma moldura humana também bastante boa um sítio fenomenal sim sim um mirador das portas do sol e que nos encheu logo de energia e confiança para o que iria a seguir e era provavelmente o concerto em termos musicais mais difícil era um tipo de música acho que o primeiro seria o mais difícil seria sempre o mais difícil mas nós ainda tornámos mais difícil porque eu penso que musicalmente também seria uma questão de ser um pouco mais eletrónico embora a Sequine tenha um lado pop muito vincado também mas era o concerto se calhar pelo menos na minha opinião que poderia ser o mais difícil de atrair pessoas ou de agradar às pessoas mas acho que as pessoas gostaram sim foi muito interessante Sequine teve uma interação com o público muito boa muito boa e para isso também terá contribuído e se calhar agora já podemos contar algumas histórias de bastidores terá contribuído se calhar a vontade que ela teve nós inicialmente tínhamos a ideia de que a Sequine atuasse portanto num dos pisos do miradouro portanto um pouco mais elevado relativamente ao público mas ela não quis quis atuar olhos nos olhos com o público e isso acho que depois acabou por ser muito importante na verdade até porque ela ela acabou por nos dizer e este vídeo também um pouco disse contar um pouco as histórias dos bastidores do que foi aqui passando das primeiras coisas que ela nos disse ela foi extremamente simpática sempre muito legal e ela acabou por nos passar isso porque essa mensagem de que o João a falava há pouco que adiantava um pouco fora do circuito do circuito e que era uma cidade fechada com um público muito difícil era esta a mensagem que ela trazia de algumas coisas que já tinham passado aqui há alguns anos portanto e ela quis de facto tocar não quis tocar lá em cima no mirador quis tocar cá em baixo para estar de facto muito próximo das pessoas e puxar dessa forma para elas e estar próximo delas e acho que acabou por correr muito bem ela conseguiu chegar às pessoas até seguido até na parte final para além das pessoas terem ficado e de um número bastante grande a interação que houve no fim do concerto houve dança no final com vários elementos do público e com ela e no final do concerto ela foi ficando por ali e muita gente a falar com ela e quis conhecer melhor a Ana Miró e um pouco o projeto portanto foi muito positivo para além desta história caricata de facto nós termos que andar ali com um carrinho com um carrinho pequenino a acartar as coisas logo no primeiro concerto nós completamente inexperientes em termos de produção de espetáculos completamente inexperientes tivemos logo uma questão que a carrinha do som não passava não chegava até ao mirador portanto foi preciso levar de uma forma mais artesanal o material o material sonoro mas conseguiu-se a tempo do espetáculo correr acho eu lindamente e também é curioso ainda por cima estava um dia de calor extraordinário portanto tudo a ajudar tudo a ajudar mas depois valeu a pena e eu penso que foi o primeiro ponto em que nós começámos a perceber porque pronto como falámos havia sempre a visita guiada encenada antes visita guiada encenada que nós prevíamos que tivesse sempre início com 18, 20 pessoas e logo nesse dia logo nesse dia vimos que tínhamos ali se calhar umas 40 pessoas portanto já era o dobro do que estava previsto começámos logo a perceber que isto logo para o primeiro dia já estava bastante acima das nossas expectativas nesse aspecto e portanto era quase um sinal do que viria depois a seguir-se nos sábados seguintes portanto no sábado seguinte tivemos então o João Salcedas portanto um artista da terra que foi ali então junto à Câmara Municipal portanto na zona da Nath da Lisboa e que foi mais uma vez aí foi talvez se já na Cicuín tinha corrido bastante bem com uma moldura muito composta na semana seguinte foi logo ali meio enchente e uma casa muito bem composta no concerto de João. Muito bem e com uma visão que eu acho que muita gente achou muita piada ver aquela escadaria lateral da Câmara Municipal onde foram colocadas umas almofadas para as pessoas se sentarem e era muito engraçado pensar que aquela escadaria nunca tinha sido aproveitada daquela maneira pois realmente aquilo é uma espécie de anfiteatro e estavam completamente repletas as pessoas não conseguiam passar nem para cima nem para baixo estava cheia e para ver um saxofonista brilhante da nossa terra eu confesso que não musicalmente eu não conhecia o João Salcedas não fazia ideia do que é que iríamos ali ouvir e ele sozinho com o seu saxofone e com outros instrumentos que utilizou que eu nem sei o nome não confesso foi uma noite muito agradável acho que ele tocou um reportório muito variável foi épico foi a várias épocas a vários estándares do jazz mas também a coisas de bossa nova até de rock até fez algumas versões de rock algumas bandas clássicas de rock e foi uma noite muito interessante muito agradável no centro da cidade mesmo no Pelourinho foi muito bom foi muito bom depois passámos para a noite 3 com a Lince exatamente foi o Largo Nossa Senhora do Rosário foi um belíssimo concerto um pouco diferente daquilo que estava inicialmente pensado pensado coisas quem está a organizar tem que reagir de forma muito rápida de facto tivemos algumas dificuldades com o som e aí de facto a Lince foi excepcional porque conseguiu-se adaptar bastante bem às limitações que de repente nós encontramos já quase em cima da hora do concerto e deu um concerto fenomenal às pessoas se calhar nem ela estava pronta se calhar para aquilo que tinha que acontecer e para quem já a conhecia também não estava à espera de ver aquela versão aquela versão que a Lince acabou por fazer e acho que arrebatou as pessoas da colher para quem não a conhecia e não conhece as músicas da Lince do EP acho que ficou fascinado com a música que ela comprou por trazer é uma voz fantástica e aí mostrou só ela com voz e piano acho que encheu o Largo da Senhora do Rosário e cativou as pessoas numa coisa que se viu de forma muito clara foi as pessoas estarem num silêncio absoluto todas sentadas focadas na música da Lince portanto foi houve ali momentos de facto de arrepiar por olharmos à volta e vermos as pessoas completamente concentradas na música que ela estava a tocar foi fenomenal não era um concerto para se estar à conversa e as pessoas perceberam isso aliás houve um conjunto de pessoas que se começaram a sentar à frente do palco digamos assim não era um palco começaram-se a sentar porque perceberam o tipo de espetáculo que iam ver e de facto foi muito intimista foi muito bonito não foi aquilo que inicialmente prevíamos que acontecesse obviamente a Lince tem uma vertente mais eletrónica e que complementa o som dela não só ela já atua sozinha como nesse dia ficou ainda despida digamos assim de uma série de instrumentos que ela quereria utilizar mas ela mesmo assim foi acuentou-se uma jovem artista portuguesa teve estes problemas estas dificuldades mas conseguiu-nos oferecer um concerto diferente do que estávamos à espera mas fantástico fantástico e depois passámos para a noite 4 com os cassete pirata exatamente num concerto solidário também com os bombeiros voluntários da Colher e que um grande agradecimento não entrou nos outros porque estávamos a guardar também quando falássemos desse concerto aos bombeiros voluntários da Colher porque foram fenomenais o dia todo ajudaram-nos em tudo e muito contribuíram para o grande espírito desse dia barra noite porque foram de uma energia brutal acolheram-nos a nós e aos artistas de uma forma fantástica foi quase uma brincadeira o dia todo com os bombeiros voluntários da Colher e acho que os cassete sentiram isso sentiram essa esse abraço da Colher e também dos bombeiros voluntários da Colher em querer recebê-los e que depois nos deram um concerto fabuloso fabuloso que foi um pouco um verão no centro histórico foi sempre em que descendo o concerto começou felizmente tínhamos uma grande moldura humana não só porque queríamos ter um concerto obviamente mas porque era um concerto especial como o Gonçalo disse de apoio aos bombeiros e o concerto começou uma banda de músicos incríveis uma banda fantástica já que falávamos várias vezes das expectativas que temos para os cassete pirata para o futuro o álbum deles está aí a arrebentar provavelmente e é uma banda que vai ter um futuro risonho seguramente é uma grande banda e começaram a conquistar as pessoas aos poucos havia uma falange grande de apoiante de gente que já estava desde o início agarrado ao concerto lá mais à frente mas o concerto terminou de uma forma apoteótica com todas as pessoas em festa a cantarem músicas que provavelmente nem conheciam conheceram-nas naquela noite e acho que foi um grande grande momento não só dessa noite mas de todo este Bruno Centro de História acho que foi uma ligação enorme com a dos músicos com a plateia e isso de facto sentiu-se e passou quer para o lado cá quem estava a ouvir quer para o lado lá quem estava em cima do palco e e refletiu-se naquela energia que mesmo pós concerto acabou por se viver ali e que as pessoas abordaram-nos a nós abordaram os cassetes ficaram ali com os músicos acho que havia sorrisos estampados na cara de toda a gente acho que foi uma noite foi uma grande festa foi uma noite fabulosa que só temos também de agradecer a cada um deles porque também foram pessoas fantásticas fantásticas todos eles e depois passámos para noite 5 com o Sr. Doutor Sr. Doutor exatamente que foi mais uma vez um local lindíssimo muito bom as escadinhas do castelo com a abertura da Casa das Muralhas exatamente fizeram um open day e era especial para aquele dia porque não foi a inauguração repito foi apenas um open day e aquilo quase que podia inaugurar aquele dia já estava tudo impecável e é um espaço lindíssimo quem ainda não conhece visite vá conhecer porque é um dos espaços mais bonitos da nossa cidade neste momento é verdade muito bonito e que também soube acolher muito bem quer a nós quer também o Sr. Doutor que foi o primeiro hóspede é verdade e que fez as Muralhas como sentiu essa recepção fez questão inclusive antes do concerto de tocar o Miguel no interior da Casa das Muralhas na escaderia que foi logo ali uma abertura do um aquecimento de concerto e depois que então foi um belíssimo concerto com uma moldura humana gigantesca gigantesca e foi um concerto extremamente divertido extremamente positivo lá está mais uma vez diferente do que já tinha passado um homem e uma guitarra apenas que ainda não tinha assistido e que foi uma grande festerola e que também tal como os cassetas acho que ele foi conquistando aos poucos a plateia e acho que acabou de uma forma apoteótica também com aquelas com imagens daqueles acidentes que ainda bem que acontecem se calhar para o Sr. Doutor ele disse que há prefiado que não acontecesse que os músicos querem sempre tudo perfeito mas para os nossos espectadores foi divertidíssimo o momento em que o microfone teimou em cair quando ele teve a tocar dos joelhos exatamente ele teve a tocar dos joelhos e tenta segurar o microfone com a cara um momento divertidíssimo e um grande músico que eu acho que conquistou ali muitos dos muitos fãs que apesar da sua indumentária muito portanto a compor um personagem do Chico esperto o Sr. Doutor não tem só músicas de galhofa e músicas divertidas essa foi a grande surpresa exatamente tem um repertório muito variado com músicas de grande qualidade letras muito boas uma voz excelente e um músico já com bastante rodagem digamos assim já um músico experiente e acho que nos deu um concerto fantástico essa foi a grande surpresa foi de facto o repertório que o Sr. Doutor nos trouxe e o músico que ele é que é de facto um belíssimo músico muito eclético e uma pessoa que eu adoro conhecer confesso é verdade é verdade mais uma entrevista mais excelente pessoa dá-nos uma grande entrevista foi muito bom depois passámos para a noite sóis com nós os quatro portanto novamente os músicos da nossa cidade da Covilhã uma banda 100% da Covilhã e que nos trouxe um belíssimo concerto com um grande reportório de músicas portugueses portanto foi uma uma belíssima surpresa acho que para muita gente inclusive nem para nós até preciso nós já tínhamos ouvido algumas coisas mas com o Renato Folgado também não foi sabíamos o que é que iria acontecer mas não sabíamos a naturalidade o que iria acontecer e acho que correu muito 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 bem acho que foi uma noite também com uma grande enchente também num sítio maravilhoso também ali no Largo da Granja de Santa Maria e eles souberam agarrar de facto esta noite encheram-nos com grandes músicas e acho que arrebataram o público que não saiu dali até ao final do concerto e começaste tão de parabéns pelo aquilo que trouxeram por a roupagem que deram às músicas e um pouco tempo para preparar um espetáculo que eles prepararam em tempo record mostraram que são excelentes músicos excelentes músicos sem dúvida e de facto como tu dizes nós não sabíamos muito bem o que é que iria acontecer em termos musicais mas foi fantástico um reportório de clássicos na música portuguesa digamos assim mas com algumas leituras bem diferentes das versões originais portanto está ali muito trabalho e eu penso que foi tão bom e as pessoas gostaram tanto houve muito a participação do público que era cantar que era bater palmas eu penso que funcionou tão bem que só podemos pedir ao Renato Fogado e aos restantes elementos dos nossos quatro que este projeto tenha continuidade porque de facto começaram começaram de uma maneira fantástica com nossos quatro lá está mais uma história de bastidores embora esta história de bastidores tem que ser bastante pública porque toda a gente acompanhou quem estava a acompanhar a promoção do espetáculo apercebeu-se que de nós os dois passamos para nós os quatro pronto isto ainda bem que é assim que funciona assim os artistas vão evoluindo e neste caso o Renato Fogado evoluiu em poucos dias de um projeto musical a dois para quatro o que ficámos todos a ganhar provocou algumas situações complicadas em termos da promoção porque já estava anunciado que éramos nós os dois mas ficámos tivemos música a demorar portanto passámos para nós o que foi fantástico tivemos que reagir muito rápido mas que foi muito bem e acho que foi ficámos todos a ganhar foi mais complicado para a Mariana Mariana que nos fez aqueles maravilhosos cartazes ter de adaptar os vídeos exatamente à versão nós os quatro mas eu penso que ficámos todos a ganhar acho que nós os dois seria também muito bom mas assim foi um concerto mais cheio não desimportámos nada não desimportámos nada e foi e correu lindamente é verdade e depois passámos para Noite 7 portanto o final deste verão no Centro História é sempre uma noite de festa mas também triste é verdade é um motivo com o T-Rex e que foi um fechar de sete semanas que acho que não podia haver melhor forma sim fechámos de uma maneira muito interessante até por uma razão o local onde o concerto foi porque lá está isto mostra como inicialmente o que estava pensado eram eventos mais pequenos do que acabou por acontecer e ainda bem que foi assim estamos contentíssimos por isso mas a nossa ideia inicial o patrocinador do espetáculo era o Passo Sem Pressa a quem também agradecemos toda a disponibilidade e toda a ajuda até com o escadote o escadote que foi necessário para tapar uma luminária mas isso são histórias e o local inicial para o concerto uma vez que era um concerto assim um pouco mais intimista como ele é um cantautor para quem viu é só a guitarra ou o banjo esse instrumento que eu achei fantástico e a guitarra ou o banjo e a voz totalmente fabulosa que o Miguel tem e o concerto era para ser naquele pátio do Passo Sem Pressa inicialmente mas nós rapidamente começámos a perceber não íamos ter condições de colocar toda a gente nesse pátio pelo menos em termos de conforto iria ser difícil então tivemos de optar por fazer o concerto naquele corredor naquela quelha que está em frente naqueles dois exatamente fez um L exatamente naquela quelha que está em frente ao Passo Sem Pressa o que é um local um bocadinho inusitado para um concerto parece um corredor mas eu acho que foi funcionou muito bem funcionou muito bem porque era um músico com a sua guitarra ia espalhar a sua magia a sua música e a música parece que até fazia ali um ricochete nas paredes e ia diretamente para o coração dos nossos convidadenses e ouvintes decidiram foi um concerto muito bonito eu nunca mais agora estou aqui um toque pessoal provavelmente nunca mais vou esquecer o momento em que o Tio Rex faz uma versão de uma música que foi popularizada pelo Elvis mas eu sinceramente a versão que eu tenho no coração dessa música é a versão dos Pets of Boys por causa da minha infância lembro essa música estava muito na berra que é o Always On My Mind que acho que foi um momento fabuloso assim algo de único e ainda por cima terminámos esse concerto de uma maneira que acho que resume um pouco o espírito que nós sempre quisemos que o Grão do Santo Histórico tivesse que é uma comunhão entre todos portanto o Tio Rex desce o seu palco e atua e toca uma música sem amplificação no meio das pessoas no meio do público portanto é um pouco essa simbiose entre todos os elementos que participaram e também o público que nós sempre quisemos ter e acho que foi uma grande um encerramento que simboliza isso mesmo e não foi nada combinado portanto eu acho que é a mensagem a passar desde o Verão no Santo Histórico acho que foi passada de facto pelo Miguel do Tio Rex porque tal conjunto isso eu acho que foi o que nós queríamos fazer com este Verão no Santo Histórico foi da maneira como o Miguel fechou descer do palco e ir para o meio das pessoas e haver essa comunhão para já estarmos com uma enchente enorme na zona antiga da cidade na zona histórica da cidade na zona onde eu cresci me habitei a correr e a jogar a bola e a passear portanto e que andava um pouco esquecida e voltar a ver aquelas ruas todas por onde eu gosto muito de passar cheias de gente era ali o coração da nossa cidade quando nós éramos pequenos e ver o Miguel descer daquele palco e ir para o meio de todos nós acho que resume o espírito que nós queríamos para este Verão no Santo Histórico e de algumas das músicas ver da forma como tocou as pessoas e de facto a versão que ele tocou desta música do Elvis que se sentiu que agradou a um público enorme e foi extremamente interessante de repente termos as pessoas tal como já tinha acontecido na Linse ver eu estava focadíssimo na música do T-Rex na voz do Miguel mas olhar para trás e de repente ver novamente aquele silêncio toda a gente sentada por aquela queira fora concentrada naquela música aquele ambiente todo e terminou daquela forma um comportamento fantástico do público que percebeu mais uma vez o tipo de concerto que estava a ver e estávamos a falar de um concerto com um bar ali ao lado portanto há copos há conversa mas mesmo assim havia esse respeito pelo artista e pelo tipo de música que estava ali a acontecer e valeu a pena estar atento àquele tipo de música que exige essa atenção de facto e traz-nos muito porque o Miguel tem uma carreira que vai ser seguramente de êxito ele pode não ser um artista de massas como nós falámos na entrevista com ele e pode se calhar nunca vir a ser mas vai ser sempre um músico dos mais respeitados neste país e cada vez vai ser mais porque de facto a composição o talento dele a voz absolutamente única que ele tem não engana-me portanto aquilo é digamos assim é certo que o papel dele e o patamar que pode chegar na música portuguesa vai ser muito alto é verdade e pronto e chegámos nesse dia ao fim do Verão no Centro Histórico foi um prazer enorme tal como falámos já no início ter feito isto tudo acontecer a gente vai continuar aqui no canal só de nervigia vão nos poder acompanhar todas as semanas se assim entenderem e se for possível devemos continuar a pensar em coisas novas em trazer coisas novas para a cidade e esperemos que não tenha ficado por aqui e que haja mais oportunidades que do nosso lado a vontade ficou as ideias também existem acho que deixámos sementes para que coisas boas possam acontecer na nossa cidade se houver esse o nosso objetivo se for feito por nós ou se houver essa necessidade ou por outros mas se for feito por outros nós também nós adorávamos ir até como espectadores só realmente assistindo se for feito por outras pessoas também e ficaremos muito contentes porque o objetivo é esse que as coisas aconteçam e que a nossa cidade venha para cima e que seja exista novamente como um polo cultural que é o que nós pertencemos e é isso que nós merecemos é isso que a cidade merece e é muito bom ver tivemos o verão no centro histórico portanto sábados seguidos sempre com muita gente em locais da zona nobre da cidade aquilo que eu chamo a zona nobre da cidade e é muito bom ver por exemplo nós estamos a gravar o vídeo num fim de semana em que está a recorrer o festival a cheirovia novamente milhares de pessoas no centro histórico e não ser só essa vez no ano isso acontece agora tivemos um verão inteiro com as pessoas no centro histórico e isso é fantástico e é pena o verão não poder continuar embora esteja muito calor ainda quem sabe já tínhamos mais um mês ou dois de verão mas é pena não haver muito mais realizações no verão porque foi um verão inesquecível é verdade obrigado a todos foi um prazer é verdade até sábado obrigado muito obrigado e até a próxima